Jorge, sento a praça na cavalaria, eu estou feliz porque também sou da sua companhia. Jorge, sento a praça na cavalaria, eu estou feliz porque também sou da sua companhia. Eu estou vestindo com as roupas e as almas de Jorge, para que meus inimigos tenham fé e não me alcançam. Para que meus inimigos tenham óleo e não me vejam. E nem mesmo pensamento eles possam ter para me fazer embalar. Arma de fogo, meu corpo não alcança. Faca e lança se quebra, sem o meu corpo tocar. Colas e correntes arrebentando, sem o meu corpo abanço. Pois eu estou vestindo com as roupas e as almas de Jorge, Jorge é de capa doce. Jorge é de capa doce. Dia 23 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.